Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Juliano Fontana Eu tô aqui pra cantar essa canção abençoada pra você da Sara Paris, viu? Jesus abençoe você, sua família, amém? Vamos assim, ó Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para curar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar E te faz chorar Assim como diz nessa canção maravilhosa Deixa Jesus te usar Deixa Jesus fazer o que bem tem da sua vida Mas quando ele te usa Mas quando ele te usa, ele cuida de você Como assim, ó Eu não te dei, espírito de temor Mas de ousadia Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te contar Tu brilharás E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri Vai, 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 vai em paz Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar E te faz chorar Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus